Oi, 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 tudo bom? Gente, ó, do filhote que a gente tá dando papo, esses dois são os mais novos. Os mais novos. Eu chamo a Cimorocina Ufalina, cara vermelha. E são a Cimorocina Ufalina, cara vermelha. Cara branca. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês os piratas que eu tava tratando na colher. Em um dos últimos vídeos que eu postei, que os pais não estavam alimentando certinho. E já deixa o like aí, galera. Quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva pra continuar acompanhando nossos vídeos, nossas dicas, nossas atos. E pode deixar seu comentário aí, que a gente tá escondendo todas as dúvidas. Gente, olha o tamanho da peçainha. Aquela que eu tava tratando na colher, sabe? Se os pais tinham parado de alimentar. Agora tá alimentando, tá vendo? Já tá pequenininho ainda. Eu vou mostrar como tá o Agapornis também pra vocês. Gente, esse é o Agapornis. Olha o tamanho que a criança já tá. E a peçainha já tá. Vai ser um Arlequim. Tá vendo a ponta das asas? Eu tenho algumas peninhas brancas. Já tá maior que a calopsita, né? Esse casal são pais de primeira viagem. Gente, pra quem ainda não viu o vídeo alimentando na colher, eu vou deixar aí do lado esquerdo pra vocês assistirem, tá? Eu vou deixar aí do lado esquerdo pra vocês assistirem.